Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Frederico Amado e sou autor da Sinopse Direito Previdenciário, edição 2020, obra carinhosamente apelidada pelos leitores e alunos de Amarelinha. O objetivo desse vídeo é mostrar a você que acessa aqui o site da Editora Jus Podium o perfil da obra para que você possa adquirir a obra recomendada para o seu estudo. Essa sinopse tem como fim, princípio, a preparação para concursos públicos. É uma obra com quase 750 páginas que traz os três regimes de previdência, o regime geral, o regime próprio e também o regime de previdência complementar. Ao final nos apresenta ainda os crimes praticados contra a Previdência Social, sendo uma obra com o perfil principal de preparação para concursos públicos com uma boa densidade. Apesar de ser uma sinopse, como ela conta com mais de 700 páginas, ela traz um bom grau de verticalização em termos do padrão de concursos públicos. Ao longo da obra, que nesta edição 2020 sofreu várias atualizações do ano de 2019, Lei 13.846, MP905 e outras normas, com destaque para a reformulação que foi feita através da Reforma Constitucional Previdenciária, promulgada em 12 de novembro de 2019. Tivemos que praticamente reescrever a amarelinha para compatibilizá-la com as novas regras da Emenda Constitucional de número 103. Inclusive, vários capítulos foram modificados, principalmente o capítulo envolvendo o regime próprio de Previdência Social e os benefícios no âmbito do regime geral de Previdência Social. Ademais, é uma obra com larga pesquisa jurisprudencial, especialmente do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, assim como do TST, já que essa preparação para os concursos públicos exige também que haja toda a pesquisa jurisprudencial para lastrear o candidato nos certames. A obra conta ainda com questões de concursos públicos dentro do seu texto. Então, mais de uma centena de questões de concursos são estrategicamente espalhadas dentro do texto da obra, a fim de demonstrar ao leitor, além do conteúdo doutrinário, o conteúdo legal, a jurisprudência, apresentar a você, leitor, como aquela temática foi cobrada em concursos públicos. Esse é o perfil da Amarelinha, edição 2020. Por fim, para aqueles alunos que desejam assistir às nossas aulas EAD, Direito Previdenciário para concursos, recomendo sempre o nosso curso, o Especial Juiz, no portal www.especialjuiz.com.br. Um abraço para você e tenha um ótimo estudo.